Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre o Next, fazer depósito imediato. É, agora é possível fazer depósito imediato nos caixas eletrônicos do Bradesco. Eu vou para lá, vou mostrar para vocês como que faz. Aqui no canal Cartões de Crédito Alta Renda é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Eu dei aquela paradinha no vídeo para pedir para vocês aquele like. Não esqueça de se inscrever aqui no canal para que a nossa comunidade de Cartões de Crédito cresça ainda mais. Ajude o nosso canal, acione o nosso sininho e receba diariamente os vídeos do canal. Gente, então eu estou aqui no caixa eletrônico do Bradesco. Eu vou fazer agora o depósito com o cartão do Next digital. Então nós vamos clicar aqui, fazer o depósito. Então vocês estão vendo que aparece o saque, depósito, depósito imediato em dinheiro, está vendo? Então é esse, tem que estar essa identificação no caixa para vocês fazerem. Quem abriu essa possibilidade para o cartão do Next. Então eu vou inserir e vocês vão me acompanhar. Então eu vou fazer o depósito instantâneo do Next, está certo? Então eu vou inserir o cartão. O cartão está inserido, está vendo? Clicar então em depósito. Aqui na opção, depósito. Própria conta corrente. Depósito imediato, está bom? Aguarde a operação. Vai aparecer umas cédulas. Então aqui, as cédulas que eu posso colocar de R$50,00 e tal. Então eu vou continuar. E vou colocar agência, conta, dígito e o valor do depósito. Então eu vou pegar a minha agência. Vou olhar aqui atrás do cartão. Então a agência que eu vou digitar. Um da conta. E o valor eu vou colocar R$50,00, tá? Entra. Feito isso, aparecem os meus dados. Eu vou confirmar, tá? E vou continuar. Vou colocar a cédula desta forma, tá? Então eu estou colocando, está vendo? A cédula mostrando a imagem para mim, tá? Então assim, desta forma, está vendo? E vou inserir aqui. Pronto. Aguarde a conferência. Vocês estão me vendo com essa máscara? É devido à situação que nós estamos vivendo. A pandemia do coronavírus. Então eu cheguei até o lugar que eu estou aqui com a máscara. E para falar com vocês eu tirei para a gente poder conversar. E aqui continue. Aguarde a operação. Não digite nada, tá? Até a cédula concluir junto à operação, né? Com o depósito imediato do Bradesco. E aí ele aparece, né? Depósito imediato para a conta corrente. Ele pergunta. Não quero comprovante. Enviar por e-mail e eu quero a impressão. Logicamente que eu quero a impressão do comprovante, que é uma prova que eu fiz o depósito imediato, tá? Se eu entrar na minha conta, o dinheiro já vai estar na minha conta. Mas eu peguei aqui o comprovante para provar que o dinheiro realmente está na minha mão, tá? Então o comprovante está na minha mão. O cartão comigo aqui. Agora eu vou abrir o aplicativo e vou mostrar para vocês, então, o dinheiro depositado no caixa Eletrano Bradesco imediato, tá bom? Vocês viram como é fácil fazer o depósito, então, nos caixas Eletrano do Bradesco? Muito simples, você vai lá, coloca no caixa a opção imediato, depósito imediato, e o dinheiro cai instantaneamente na sua conta. Eu vou mostrar aqui no meu aplicativo que já entrou o dinheiro. Basta você ir até o caixa, fazer o depósito e cai na hora. É mais uma opção que o Next está disponibilizando para os clientes, né? Para seus clientes, então, do Next. Eu vou mostrar para vocês, então, aqui no aplicativo, como que apareceu para mim o depósito imediato. Por gentileza, câmera, se aproxime, por favor. Tchanam! Depósito com BND Bradesco de noite, R$50,00 na conta já depositado. Então, é muito fácil, muito simples, assim, mais um benefício para clientes do Next. A conta 100% grátis, sem tarifa, do Bradesco, junto aí com o Banco Next. Aqui no canal, cartões de crédito, alta renda. E aí, gente? Hoje é aniversário do Lipinho, hein? Sete aninhos, olha o Lipinho, tem sete aninhos, já ganhou o presente. No primeiro dia, a galinha perdeu o pescoço. Vamos mostrar para vocês. O Lipinho detonou a galinha, arrancou o pescoço dela de presente que ele ganhou de aniversário. Olha o que sobrou da galinha, do Lipinho, olha os pés da galinha, ó, perdeu todo o presentinho, né? Agora sim, os abraços vai hoje para o pessoal de Pernambuco, um grande abraço. O pessoal do Rio de Janeiro, ligados aqui no canal. A galera de Brasília, ligados aqui no canal. O pessoal de São Paulo inteiro, ligados no nosso canal. O pessoal de Minas, ligados aqui no canal. E o pessoal do Paraná, ligadinhos aqui no canal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus!